Não, como vão as coisas? Tensas, nem queira saber. Os membros do Sinédrio estão apertando o cerco contra Jesus. Eu sei que você fica dividido, mas eu acho que já está na hora de você tomar uma decisão. Não posso. Como eu vou abrir mão da minha única fonte de renda? E se esse tudo for pouco, diante de algo muito maior? Espero que você reflita e tome uma decisão. Refleti. É tudo o que eu tenho feito durante todos esses dias. Eu preciso ir. Chamo. Chamo. E então? Preciso ficar ao lado de Maria. Será muito difícil para minha irmã. Claro. Fico feliz que esteja pensando nela. Ai, que horror, Zebedeu. Falando assim, até parece que eu sou uma pessoa egoísta. Claro que não, meu amor. Você só se distrai de vez em quando. Como você é implicante? Nunca vi. Fique tranquila. Estarei aqui o tempo todo. Xabaco e Suzana estão sendo muito generosos conosco. É mais que minha obrigação ajudá-los no serviço. Um pescador trabalhando numa hospedaria? O que poderia ser útil? Você está duvidando de minhas habilidades? Você pode se surpreender. Onde é que você vai? Licença, sobrinho. Pode deixar comigo. O senhor nem sabe de quem são esses pratos. Pode deixar. Eu disse que poderá se surpreender. Licença, aqui está o pedido. Esse para o senhor. Esse para o senhor. O que mais que teve? É, até que ele leva jeito. Xalão. Maru, Radonai. Que alegria vê-los bem. O Xalão. O Xalão. Sua voz estava morrendo de preocupação. Ela é exagerada assim mesmo. Mas fique tranquila que nada de ruim acontecerá com a Gabriela enquanto ela estiver ao meu lado. Gostei de ouvir isso. Eu também. E como estão as coisas por aqui? Tudo certo, minha querida. Vem, fiquem tranquilos. E o Ná não veio? Estou com os outros. João, sua mãe vai morrer de ciúme se souber que passou por aqui preocupado com a gente. Na verdade, eu fui na hospedaria ontem para contar o que houve no palácio. Antes da gente ir para o Jardim das Oliveiras. Ela e meu pai estão matando as saudades. Isso é verdade. Zebedeu ficou inconsolável longe de Sula, em Cafarnaú. E Jesus? O mestre foi ao templo. Eu estou indo para lá agora. João, por favor, por favor, tome cuidado. Pode deixar. Shalom. 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 Shalom.